Tira aqui a direita, tira aqui a direita, nós e mais dois, nós e mais dois, a direita. Nossa, o bicho tá muito longe, brother. Susto. Aqui na casa, aqui embaixo. Já achou? Casa vermelha. Aham, vem pra casa. Só vi um por enquanto. Ele não passei, afinal, ele vai ter que sair. Ganhou, galera. Tem outro cara na árvore. Vai se curar agora, vai mirar nele. Tinhos aí. Erro. Boa. Nós e mais um. Atiraram em mim, hein? Não tô vendo onde. Acertei. Atrás da casa. Atrás, tem uma pauta duas. Casa vermelha, né? Pauta as duas. Casa vermelha. Isso, na lateral esquerda. Essa ganhamos, pelo amor de Deus. Tinha uma pauta em mim, cara, filho da puta. Ah, e eu caí. Não é em você? Eu acertei nele. Você tá falando aí que já era. Boa, Tony. Você tem uma TV no celular, porra.